O relatório do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, sobre o Código Florestal Brasileiro, começou a ser discutido na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A disputa entre deputados ruralistas e ambientalistas esteve presente a todo momento. O que está em jogo e ameaçado é a estadualização das normas ambientais e a liberação da reserva legal. Esta flexibilização causará o aumento do desmatamento e a perda da biodiversidade. O Inesc, contrário ao relatório, esteve na reunião da comissão e entrevistou alguns parlamentares. O relator, ele se aliou à bancada ruralista de forma ostensiva, inclusive se associou à CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, para elaborar um relatório que é um relatório produtivista, que é um relatório que não leva em conta a preservação dos biomas e do meio ambiente e que certamente, pelas entrevistas que o relator vem dando, vão alterar significativamente a legislação ambiental brasileira. Particularmente, não só o Código Florestal, mas o Sistema Nacional de Meio Ambiente, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei de Crimes Ambientais, o zoneamento ecológico e econômico. Por exemplo, eu acho criminosa a passagem da responsabilidade de legislação ambiental ser feita pelos estados. O governo não quer divergências com o PMDB, com o PDT, com o PPS, com o PSDB, com o DEM. Entende? Então, o que ele está fazendo? Absorvendo um relatório que, na minha opinião, atenta contra toda a legislação ambiental. Nós, até agora, os ambientalistas, nem as organizações não governamentais, tivemos acesso a essa proposta do relator. E já sabemos, inclusive foi dito e hoje publicado pelos jornais, que os ruralistas tiveram acesso, discutiram, discutiram detalhes e nós não discutimos nada. Tudo que nós sabemos foram as entrevistas do relator, que eram entrevistas que não entravam no detalhe. Tudo indica que nós vamos ter um retrocesso, uma proposta de retrocesso, mas também tudo indica que a sociedade não vai deixar e a ANA é eleitoral e nós vamos tirar isso a favor da sociedade. O Instituto de Estudos Socioeconômicos se coloca radicalmente contra o relatório apresentado pelo deputado federal Aldo Rebelo sobre o Código Brasileiro Florestal. Isso porque o Código, além de ameaçar as reservas legais florestais do nosso país, também ele atribui aos Estados poderes para legislar sobre o meio ambiente. Entendemos que a legislação ambiental deve ser federal, portanto, não deve sair das mãos da União. Outro ponto que nós nos colocamos radicalmente contra é liberar as reservas florestais, as reservas legais, inclusive para os pequenos agricultores. Acreditamos que toda propriedade imóvel rural deve ter uma reserva de floresta legal.